Olá pessoal, continuando o nosso estudo sobre estrutura e nomenclatura de hidrocarbonetos aromáticos, esse conteúdo você encontra no capítulo 5 do livro Introdução à Química Orgânica. Nesse vídeo nós veremos as últimas regras atualizadas da IUPAC para nomear hidrocarbonetos aromáticos. As regras de nomenclatura serão apresentadas em três partes, essa parte agora que você está assistindo é a parte 2. No vídeo anterior, você já aprendeu, você já viu a estrutura geral de hidrocarbonetos aromáticos, principais fontes e toxicidade de hidrocarbonetos aromáticos e neste vídeo agora nós veremos as regras de nomenclatura da IUPAC, incluindo nomes não sistemáticos aceitos e nomes preferidos para hidrocarbonetos aromáticos. Na parte 2 nós veremos algumas dessas regras e o restante você poderá assistir nas partes 3 e 4. Antes de tratarmos das regras da IUPAC para dar nomes aos vários hidrocarbonetos aromáticos, eu vou comentar com vocês um pouco sobre a origem do nome benzeno. O nome benzeno é derivado de benjoeiro, do benjoeiro. Esse é o nome em português, o nome comum da planta estirax benzoim, que é uma árvore nativa de Sumatra e Java. Essa árvore produz uma resina que contém ácido benzoico em quantidades variadas, mas é o principal componente, chega a ter até 32% de aço benzoico dependendo da origem da planta. Você observa nessa imagem uma planta florida, você observa que são flores muito bonitas e aqui um tronco dessa árvore, essa árvore chega a ter 12, 15 metros de altura e essa daqui exudando um pouco dessa resina. Essa resina é coletada por... os trabalhadores fazem cortes, deixam ela exudando, sim como faz na seringueira e essa resina depois é tratada e se faz com ela muitos produtos. Aqui você tem alguns detalhes, né? Das folhas, das flores, das sementes, tem vários detalhes aqui dessa planta e aqui uma amostra da resina, não dá para ver muitos detalhes, mas a cor varia um pouco, de amarelo mais claro, mais escuro, ela vai se oxidando com o tempo, vai ficando mais escura e aqui um extrato alcoólico. O benjoim ou óleo de benjoim, então, é o nome dado a essa resina da goma extraída da casca da árvore por meio de incisão, como eu já mencionei. Essa resina era muito, uma das muitas especiarias apreciadas na Europa, tendo sido amplamente comercializada pelos portugueses, do comércio que faziam trazendo especiarias da Ásia. Uma mistura dela com álcool, que ainda hoje é muito empregada, vocês vão encontrar vários produtos comerciais, era utilizado como fixador de perfumes. Ainda tem aplicação na fabricação de incenso e tinturas para tratamento de problemas respiratórios. Um pequeno histórico para que vocês conheçam um pouquinho, que muitos dos nomes que a gente usa na química, de fato eles têm origem, muitas vezes na planta, no micro-organismo, onde o composto é isolado. E o nome finalmente foi proposto, vários nomes foram propostos por benzeno. Eu mencionei que a resina, ela produz muito ácido benzoico, chegando a ter 32%, em alguns casos, de ácido benzoico. E esses químicos, Eugênio Melchior, Peligot e Eliak Mitzscherlich, ao aquecer ácido benzoico com óxido de cálcio, eles obtiveram um composto com composição C6H6 e características físicas iguais a do líquido, o benzeno, que não era chamado benzeno, claro, que havia sido isolado por Michael Faraday. E, ao estudar lá, o líquido que se acumulava nos recipientes lá que continham os gases empregados na iluminação pública de Londres. Mitzscherlich, então, propôs o nome de benzina para esse composto. O químico Justus von Liebig sugeriu o termo benzoal. Liebig, aqui tem uma imagem dele, já com idade mais avançada, é um químico alemão muito conhecido, por ter inventado o condensador que leva o seu nome, condensador de Liebig, utilizado aí em aulas, práticas e em laboratórios de química orgânica. Liebig também inventou o adubo NPK, que é usado amplamente na agricultura moderna. Fez muitas coisas, personagem muito importante na história da química. E ele propôs, então, o nome Besol. O outro químico menos conhecido, Auguste Lohan, químico francês, ele chamou esse líquido de benzeno, que é o nome. Ou seja, o nome foi dado por esse químico, que é muito pouco conhecido dos alunos de química, mesmo dos professores de química. Lohan, ele descobriu muitos compostos aromáticos, como o antraceno, que nós veremos a fórmula, ácido fitálico, o fenol, que é usado como antisséptico e antigamente era conhecido como ácido carbólico. Ele morreu bem jovem, você observa aqui, olha, 40 e poucos anos que ele morreu. E tem uma cara aqui bastante triste, você observa nesse semblante dele. Ele não foi muito feliz na sua vida profissional, porque ele apresentou umas teorias sobre a estrutura química. Isso e de encontro com o pensamento dos químicos mais importantes da época, e acabou que ele foi prejudicado. Tá certo? Mas ele sim deu a grande contribuição, é um grande nome da química, que deve ser lembrado e celebrado. Por isso que eu faço questão de falar um pouquinho sobre ele aqui, para que vocês conheçam. Lohan, então, é o que deu o nome ao composto, que vai ser a base da nomenclatura dos compostos derivados do benzeno. Fica aí, então, a imagem desse químico, para que vocês passem, então, a conhecê-lo um pouquinho. Passando, então, para a nomenclatura sistemática desses compostos, de acordo com as regras da IUPAC, do mesmo modo, chamando aqui que esse composto foi denominado de benzeno, este é o nome IUPAC preferencial. Nós sempre vamos chamar a atenção nesse vídeo, assim como nos demais, desse nome IUPAC preferencial, que foi destacado na última edição das regras de nomenclatura, antes não aparecia dessa forma, de modo que agora eu sempre vou destacar para vocês. Então, o benzeno é o nome IUPAC preferencial. Esse nome IUPAC preferencial, por exemplo, acaba que também é um nome relacionado, tem origem com uma planta, e é o nome IUPAC preferencial. Então, olha, tolueno, chileno e mesitileno, esses três aqui, eles são hidretos parentais específicos, que são constituídos de duas partes. Todos eles, vocês podem observar, ele tem um anel benzênico e tem um ou mais substituintes acíclicos. Esses nomes são retidos devido a um longo e tradicional uso. Ou seja, são nomes, não são sistemáticos, digamos, mas foram mantidos. No caso do mesitileno, é apenas mesitileno, e no caso do tolueno, é apenas tolueno. Mas, no caso do chileno, os chilenos são os dimetilbenzeno. Nós podemos chamar isso aqui de 1,3-dimetilbenzeno. Mas este é o nome IUPAC preferido, ou metachileno. Esse M chileno, para representar o prefixo meta, ele é aceito, mas não é o preferencial. Vou dar exemplo, então, aqui, de alguns nomes retidos para derivados do benzeno. Tolueno pode ser substituído apenas para a nomenclatura geral e sob certas condições. A nomenclatura geral envolve as várias regras de nomenclatura substitutiva e outras recomendadas pelo IUPAC. A substituição, no tolueno, é limitada a grupos substituintes que são compulsoriamente designados como prefixos. Isso conforme a regra P15.1.8.2.2, na página 64, da referência Favre e Power, que são as recomendações do IUPAC de 2013. Quais são esses grupos? Nesse caso, os grupos que podem substituir tanto o anel quanto a cadeia lateral são cloro, bromo, flúor, iodo, grupo nitro, grupo nitroso, NO, grupo OR, onde R é alquil, entre outros. Então, o tolueno está aqui, representada a estrutura dele. Esse é o nome IUPAC preferencial. Você pode chamar de metilbenzeno? Pode, mas preferencial é tolueno. Nesse caso, a numeração começa a partir do átomo de carbono que está ligado ao grupo metila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse carbono recebe a designação alfa. Nós observemos, então, um derivado, em que você tem aqui um átomo de cloro ligado no anel e um átomo de cloro ligado no carbono alfa. Se você designa isso como derivado do tolueno, você tem um cloro no carbono alfa, um cloro no carbono 3. Então, o nome fica alfa, vírgula 3, hífen de cloro tolueno. É o nome. Agora, você pode nomear esse composto como sendo derivado do benzeno. Se for derivado do benzeno, você tem dois grupos, o cloro e o grupo clorometil. Esse grupo, clorometil, como é complexo, ele é citado entre parênteses. Então, neste caso, a numeração começa em função da ordem aqui de prioridade de citação. O cloro, ele é citado antes do clorometil. Então, ele recebe o número 1. 1, 2, 3, 1 cloro, 3, hífen. Abre parênteses. Clorometil, fecha o parênteses, benzeno. Você tem dois nomes. Este agora é o nome IUPAC preferencial. Outro exemplo de nomes que foram retidos pelo IUPAC para derivados do benzeno corresponde ao chileno. Você tem isômeros 1, 2, 1, 3 e 4. Este é o nome preferido. Nenhuma substituição é permitida. Observe o seguinte. No anel, este, então, é o 1,3 chileno. Metil está no carbono 1 e a outra no carbono 3. Este é o nome IUPAC preferencial. Pode ser chamado de meta-M chileno ou 1,3 de metilbenzeno. Como nós vimos no caso anterior, você pode nomear este composto como sendo derivado do benzeno. Este nome está correto, este nome está correto, este nome está o correto. Agora, o que está errado, desaconselhado, não se deve escrever, é metametil tolueno. O nome é este composto como sendo um derivado do tolueno, que é o metilbenzeno. Chama a atenção do nome IUPAC preferencial. Observe agora um outro exemplo, em que nós temos o chileno substituído nos carbonos da metila com o cloro cada. Então, você pode agora... Como é que as coisas mudam, né? Agora, já não é mais o derivado do chileno. O nome IUPAC preferencial agora é considerando o benzeno. Então, você tem dois grupos iguais, que é o clorometil no carbono 1 e o clorometil no carbono 3. Então, este é 1,3 bis. Bis, você usa perfixo bis, tris, tetraquis, quando os grupos são complexos. Então, bis, parênteses, clorometil, fecha o parênteses, benzeno. Este é o nome IUPAC preferencial. Você pode agora, observa, utilizar a nomenclatura considerando isso como derivado do tolueno, que neste caso aqui não recomenda. Você observa que as regras ficaram, de certa forma, um pouco mais complexas. Você tem que estar atualizado com elas, porque agora você tem, como derivado do tolueno, você teria o alfa-cloro-tolueno. Mas no carbono 3, você tem o clorometil. Então, você tem o alfa-cloro-ifem, 3-ifem. Parênteses, clorometil-tolueno. Então, ele é derivado ou do benzeno ou do tolueno, mas não se aceita alfa-alfa-linha de cloro-meta-chileno. Olha, de certa forma, essas recomendações da IUPAC, elas são arbitrárias, depende de quem recomenda. E você me pergunta, por que aqui o chileno é preferido, por que aqui o benzeno é preferido? E as regras não deixam claro por quê, só diz o que é e o que não é. Então, não adianta querer procurar, que você não vai encontrar essa informação. Eu costumo dizer que são como regras, outras regras que você conhece. Regra de funcionamento de condomínio, regra de funcionamento de clube, as regras estão lá. E por que as regras são assim? Algumas pessoas se assentaram, chegaram a um acordo, que seriam daquele jeito, que seria o melhor. Então, essas são as regras. Aqui tem um exemplo que mostra, de certa forma, a complexidade desse sistema de nomenclatura. Mas o fato é que, se você chamar isso de derivado de chileno ou de benzeno, isso aqui também é derivado de benzeno, está tudo certo, porque esses são nomes aceitos. O que não é aceito é metiltolueno e alfa linha de cloro metachileno. Observe que já fica claro aqui que não se admite substituição no chileno. Chileno pode ser, mas se tiver, não admite substituição. Por isso que aqui não pode ser metachileno. Tá bom? De certa forma, com essa restrição, fica clara. A tendência é que o IPAC, com o tempo, vai retirando esses nomes não sistemáticos. A cada edição, cada revisão das regras, mais e mais nomes não sistemáticos vão sendo desaconselhados. Mas existem tantos produtos comerciais com o nome chileno, que não adianta falar que vai desrecomendar, que as pessoas vão chamar esse composto de chileno. Não tem jeito, tá? Agora, os derivados não, né? Os derivados vão ser baseados lá no benzeno. Mesitileno. Esse também é um nome não sistemático que foi retido, tá? Porque as pessoas chamam assim. Aquele apelido que você tem há muitos anos, que as pessoas acabam que nem sabem mais o seu nome, sabem o apelido. E mesitileno é um desses. Só que nesse caso, como o uso do mesitileno não é tão comum como chileno, e tem um uso mais restrito, aí o PAC não recomenda como nome preferido. Pode chamar mesitileno, tá certo? Vai continuar chamando, mas não como preferido. O preferido aqui é o derivado benzeno. 1, 3, 5, hífen, trimetilbenzeno. Tá certo? Esse é um desses exemplos. em que o nome é usado, mas não tão usado quanto o outro. Então, já estamos no caminho aqui, já da exclusão do nome. Alguma próxima revisão, provavelmente, ele vai ser desrecomendado. Outros compostos que têm nomes não sistemáticos, como cumeno, simeno, tá certo? Para simeno, por exemplo. Esses já são menos comuns, não tem aplicação industrial tão grande. Então, já aparece agora como nomes não retidos. Ou seja, você não deve usar. Claro que você vai encontrar na literatura, especialmente a literatura mais antiga. Você pode encontrar até em literatura nova, de pessoas que não estão atualizadas com as regras, com as recomendações da IUPAC. Então, não se deve utilizar cumeno, não se deve utilizar simeno. Esse é o para simeno, tem o orto e tem o meta simeno. Então, a ideia é que não se use mais. Diferente de poder usar e não ser recomendado. Neste caso, ele é não retido. Como que fica o nome? Você dá o nome do grupo substituinte, que é o propan-2-il. Essas regras para esses nomes de grupos alquilas e de alcanos são apresentadas no vídeo sobre nomenclatura de alcanos. Então, você tem um grupo substituinte. Como ele é um grupo que... O grupo... Como é que chama? A valência está no carbono central. Então, você põe isso entre parênteses, propan-2-il, ligado ao benzeno. Esse é o nome IUPAC preferencial. Esse é muito parecido, mas agora tem dois grupos substituintes. É o grupo metila e o grupo propan-2-il, que era conhecido também como isopropil, né? Mas é que o recomendado é propan-2-il, e não isopropil. Neste caso, a numeração começa no carbono 1, pois metil é citado antes de propan-il. Então, este é o 1-ífem-metil, hífem, 4-ífem, parênteses, propan-2-il, fecha parênteses, benzeno. Este é o nome IUPAC preferencial desse composto. Outros nomes ainda que são retidos são o estireno e o estilbeno. São os únicos nomes retidos para hidretos parentais contendo anéis benzênicos e uma cadeia cíclica insaturada. Então, não existe outro tipo de composto em que você tem um benzeno e uma cadeia lateral insaturada que o nome tenha sido retido. Esses são os únicos dois. Estireno é este composto e estilbeno é este composto, em que você tem ligação dupla e tem dois anéis benzênicos. Nesse caso, a geometria indicada aqui, a geometria, a estereoquímica, é, ou transo. Esses nomes podem ser usados apenas em nomenclatura geral e podem ser substituídos apenas no anel, de acordo com a regra P15.1.8.2.2, página 64, do livro de IUPAC, da nomenclatura, como indiquei aqui. Os seguintes substituintes podem estar presentes no anel, como já mostrado anteriormente, os halogênios, cloro, bromo, flúor, iodo, o grupo nitro, o grupo nitroso e o grupo OR, onde é real, quilo e alguns outros. Vamos ilustrar, então, estes exemplos sobre o estireno. Como eu disse, estireno é o nome retido, mas não é o nome IUPAC preferencial. Observe que uma coisa é o nome ser aceito, outra coisa é o nome ser preferencial. Esse conceito é muito importante nessa última edição das recomendações da IUPAC. Então, este composto é o estireno, como já falamos, mas ele pode ser nomeado como derivado do benzeno. Então, você tem este grupo na cadeia, este grupo ligado ao benzeno, que é o grupo etenil. Então, ele é o etenil benzeno. Este é o nome IUPAC preferencial. Mas este grupo também é chamado de vinil. Então, pode ser chamado de vinil benzeno. Outro exemplo agora. Você tem agora dois grupos substituintes. Você pode nomeá-lo como derivado do estireno. Então, neste caso, a numeração começa a partir deste carbono, onde está ligado o grupo vinil. Seria um, dois, três. O bromo estaria, está no carbono três quando se trata de estireno. Então, este é o três-bromo estireno. O nome é aceito, mas não é o preferencial. Quando você nomeia como sendo derivado do benzeno, aí o bromo está no carbono um. Presta atenção agora. Porque o B, ele vem antes de E. Então, é um bromo, hífen, três hífen, etenil benzeno. Este é o nome IUPAC preferencial. Outra possibilidade é um bromo, três vinil benzeno. Como este grupo pode ser chamado de vinil, então, três vinil benzeno também é aceito. Você tem três nomes para este composto. Os três estão corretos. E o nome IUPAC preferencial é esse destacado em azul. Observe que a ideia das regras da IUPAC é sempre produzir regras de modo que você tenha um único nome para composto. Mas é muito difícil e, eventualmente, você tem mais de um nome. Por isso que ela agora chama atenção nas regras de 2013 desse nome IUPAC preferencial. Continuando com esses nomes de derivados do benzeno, dando exemplo agora do estilbendo, lembramos que ele é o nome retido, mas não é o nome IUPAC preferido. Destacamos isso aqui em vermelho. Então, aqui você tem um derivado do estilbendo, esse aqui é o isômero E, um grupo benzeno para um lado, outro para o outro lado em relação ao plano da ligação dupla. Então, esse é o E, este é o beno. Mas ele tem um outro nome, muito mais complexo. Você observando em destaque aquela parte em azul, e aqui está essa parte em destaque, esse é o grupo eteno de IU. É um derivado do eteno, mas é um grupo com duas valências livres aqui. Então, esse é o eteno de IU. No carbono 1, você tem uma valência livre, no carbono 2, tem outra valência, eteno, 1,2 de IU. Esse composto, então, é derivado do benzeno. Você tem esse grupo eteno de IU ligado ao benzeno. Como são dois benzenos, então, o nome fica de benzeno. E a numeração do benzeno começa no ponto de ligação aqui, olha. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro anel, você usa essa numeração com linha. 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha. Então, esse é um dibenzeno, tá? Em que você tem esse grupo ligado ao benzeno. Então, ficou 1, 1 linha, eteno, 1, 2 de IU, de benzeno. Esse é o nome Iupac preferido. Ficou um nome relativamente complexo, mas, enfim, a regra é essa, no caso de estilbeno. Você pode até manter o estilbeno, mas não é o preferido. Você tem o isômero Z, que o nome é igual, Z, 1, 1 linha, eteno, 1, 2 de IU, de benzeno, e Z, estilbeno. Então, fica mais esse destaque aí, de que estilbeno não é preferido. Alguns nomes, outros, né, com outros substituintes, como OH, NH2, CHO, que é o grupo formil, COOH, que é o grupo carboxi, resultarão em grupos funcionais específicos, e tem nomes não sistemáticos aceitos pelo IUPAC. A nomenclatura dessas classes de compostos será vista em outros capítulos e em outros vídeos. Por exemplo, quando o grupo é OH, esse composto recebe o nome de fenol. Então, nós temos já publicado um vídeo sobre os fenóis. quando o grupo é NH2, este composto recebe o nome de anilina, e os derivados dele são nomeados como derivados da anilina. Também já publicamos um vídeo com essas regras. Este tem o nome de benzaldeído, que também já publicamos. E este é o ácido benzoico, já até comentamos ele, que é o ácido presente em grande quantidade na estirax benzoim. Benzoico vem exatamente de benzoíde na planta. Então, não vamos falar da nomenclatura desses derivados, porque ela foi tratada em outros vídeos. Peço a você, que caso tenha interesse, tenha dúvidas sobre essas nomenclaturas, para ficar atualizado, procure na playlist de estrutura e nomenclatura, que você vai encontrar facilmente. Estamos chegando ao final de mais um vídeo, e aproveitamos para agradecer aos professores Claudinei Filomeno e Alson Santiago pelas contribuições que os dois têm dado na correção e nas sugestões para a melhoria da qualidade dos vídeos que estamos preparando para você. Caso queira aprender um pouco mais sobre esse assunto, você encontra nessas três referências algumas outras regras e outros exemplos. Chegamos ao final da parte 2. Nas partes 3 e 4 apresentaremos mais algumas regras e algumas alterações feitas no sistema de nomenclatura de compostos aromáticos. Veja o próximo vídeo para a parte 3. Agradecemos a sua audiência, e se você gostou, se achou que foi útil, peço que indique para algum colega, para algum estudante, ajude-nos a divulgar esse trabalho, que tem como objetivo contribuir para a formação das pessoas que precisam aprender um pouco de química. muito obrigado pela sua audiência.